Se prepara, Mun-Há, eu vou te derrotar de uma vez por todas. Vamos ver, então. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto? Pronto. E só, graças a... o que você fez comigo, Mun-Há. Quando você estava me possuindo e agora que eu saí daquele negócio, eu estou mais forte, graças a você. E isso vai ser fácil, porque eu vou te derrotar. Quem é que vai comigo agora? agora nós vamos menino dragão vai ok deixa essa comigo os pifo o que vo voce não pegou Eu acho que uma explosão vai te ajudar a ser derrotado. Explosão! O que? Eu absorvi a sua explosão. Se você ficar aqui, ó... E agora? O Minion das Cavalhas, então bora. Quer saber de uma coisa? O que? Cadê você? Você não é páreo para nós. Você não é páreo para nós. Quer saber? O que? Eu não vou ser derrotado por alguém como você. Fácil demais. Para um egípcio como você, pode calar a boca. Você não pode falar durante esta droga de batalha. É... Você tem razão. Eu não posso ficar falando em batalha, mas... Não tô nem aí! Sim! Volta aqui! Sim! Sim! He... O que? Pessoal da Copa. Ah! Você quase caiu! Rrr... Rrrr... Rrrr... VOCÊS ME IRRITAM MUITO! BORA! Orelhadas! FACA INVISIVEL! Tchuuu! Pra mim já deu! Fique em cima dele de você! É cansativo de lutar mais em vida! Agora sou eu que vou acabar com a sua raça! Tô essa! Toma! 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 Chirinto! Giro! Cortante! Ai, cara, o que foi isso, Luigi? É um dos meus novos poderes, você nunca viu. Nós treinamos com o Crash, e ele é muito melhor que você também. Vá sonhando, Luigi! Fica aí logo! Tô com muita raiva, véi. Você? Quem diria que uma raposa como você seria tão forte assim? Vem, olha eu te bater. Peraí. E aí, como você vai derrotar a gente? Nossa! 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 Nesses ataques, nesses ataques, que nós fizemos, deixa aqui é Não deu, não deu, não deu Se borra, mette um muro nessa sua cara feia E roubei ele lá no chão, no precipício E daqui ele, não é o negócio Hum... Não pode comigo Esqueceu de mim Você Ou agora O meu Agora Você vai Levar O meu chute Toma, 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 toma Agora Irei usar As minhas Mãos, minha mão O que você vai fazer? Garra Garra Eu vou arranhar todo Minha cara Minhas pernas E as pernas Isso é o que os felinos Fazem Na vida real Inclusive uma pantera Como eu O que você quer dizer com isso? Ah, tanto faz Morra logo Descama Melhor você Claro Se não quiser levar Um belo de um tapa Agora eu vou pisar Em cima De você Morra Como é que é? Quer saber? Chega de batalhar Da próxima vez Eu voltarei Espero que vocês Estejam mais fortes Daqui um tempo Ou melhor Daqui pra frente Pra vocês poderem Me derrotar Adeus Pessoal Vocês estão bem? Porque eu não estou Nada bem Que merda Vem Pra cair Eu estou tão exausto Agora Nessa batalha Que nós tivemos Eu também Sonic Caramba Caramba Não estou Vai ter que descansar Um pouco Mas também Temos que treinar Pra acabar com ele Verdade Eu não vou conseguir Levantar não Mamma mia Estou com muita dor Todo mundo está com dor Mário Todo mundo está com dor Relaxa Nós vamos recuperar E vamos tirar Esses ferimentos Com os nossos Poderes de Regeneração Verdade Luigi Pior que eu também Preciso Maior Eu vou deixar Esses preços Como ele é Eu vou deixar